Olá, crianças! Agora eu vou ler um trava-língua para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem e se divirtam. Então, vamos lá! Trava-língua, a pata. Sopa na pia, o pato penetra, pegou a sopa para comer com pão. A pata pepita piando, pedia. Peguem o pato, papão! Papão! Trava-língua, cadê? O gato comeu, cadê o gato? Fugiu para o mato, cadê o mato? O fogo queimou, cadê o fogo? A água apagou, cadê a água? O boi bebeu, cadê o boi? Está amassando o trigo, cadê o trigo? A galinha espalhou, cadê a galinha? Está botando o ovo, cadê o ovo? Quebrou! Gostaram do trava-língua? Que legal, né? Então, pode repetir aí várias vezes o trava-língua, combinado? Um beijo! Gostaram do trava-língua, cadê o trigo? Gostaram do trava-língua, cadê o trigo? Tchau, tchau!